Nos dias de hoje a gente tem percebido que as mulheres estão demorando cada vez mais para engravidar ou pensando muito mais antes de engravidar, mas um ano na vida pode fazer uma grande diferença. E quem vai explicar isso para a gente é o doutor Marcelo Sekinel, que é especialista em reprodução humana. É bem isso, né? Hoje as mulheres se preocupam muito mais em estar estabilizada profissionalmente ou em casar já mais tarde, ter filhos mais tarde, mas deixa de se preocupar com a fertilidade. Essa preocupação é importante também, né? É, na verdade, existe uma diferença grande entre homem e mulher do ponto de vista reprodutivo. A mulher nasce com um número pré-determinado de ovos. Ela nasceu com seus ovos e ela vai gastando seus ovos durante a vida reprodutiva. Então, o ovário é um órgão armazenador de células que vai consumindo essas células durante a vida reprodutiva da mulher. No caso do homem, o testículo é um órgão produtor constante de células. Então, por exemplo, um óvulo que um homem ejacula, ele tem três meses de vida, porque ele está constantemente sendo repostas. Essas células são constantemente sendo repostas. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, a mulher vai tendo uma diminuição na sua reserva de óvulos. E pelo tempo de exposição dessas células no ovário, né? Por todas as situações do meio, radiação, poluição, quer dizer, todo tipo de agressão que o organismo da mulher sofre... A qualidade também. Exatamente, também agride. Então, existe uma perda não só na quantidade de óvulos, né? De células, como também existe uma perda da qualidade. Quer dizer, às vezes muitas pessoas pensam, ah, não, mas teoricamente ficou grávida nove meses, teoricamente o ovário ficou sem funcionar, ela não ovulou, então ela economizou ovos. Mas o processo de perda celular acontece da mesma forma. A mesma coisa com relação ao anticoncepcional. Às vezes muitas pessoas falam, ah, não, mas o anticoncepcional faz eu economizar meus ovos. Quer dizer, se eu ficar dez anos usando anticoncepcional, teoricamente eu não vou ovular dez anos, então eu vou ganhar dez anos a mais de vida reprodutiva. Mas não, na verdade o processo de perda continua. Qual que é a idade, então, para começar a se preocupar com isso? Então, se puder oferir um planejamento com relação à fertilidade, né? A gente aconselha que, de preferência, seja abaixo dos 37 anos. Porque como a queda da fertilidade acontece mais significativamente após os 37 anos, e também após os 37 anos aumenta a incidência de problemas relacionados à hipertensão na gravidez, as complicações na gravidez são maiores após os 37 anos, então, de preferência, se puder planejar que seja abaixo dos 37 anos. E como preservar, então? Se resolve, não, eu quero adiar, não quero ter filho agora, sei lá, por qualquer motivo, como é que se faz para se preservar essa fertilidade? Tem como? Então, hoje até está acontecendo uma, né, até pela mudança de hábitos com relação ao comportamento das mulheres e tal, as mulheres estão realmente protelando mais a primeira gravidez, por questões profissionais, enfim, por uma série de fatores, as mulheres estão desejando engravidar mais tarde para poder, né, ter uma ascensão profissional e, enfim, para resolver suas questões de mestrado, doutorado, enfim, toda a parte profissional. Então, o que acontece? Algumas mulheres têm procurado a clínica, né, mais recentemente, mulheres que já têm um pouco mais de conhecimento sobre o que a tecnologia nessa área oferece, com o desejo justamente de preservar a fertilidade. Então, é possível uma mulher, de preferência se ela estiver abaixo de 35 anos, ela congelar os seus ovos. Qual que é a média de tempo que um casal leva, um casal normal, que não tem nenhum tipo de problema, leva para engravidar? Então, se for abaixo de 37 anos, a gente considera aceitável um casal aguardar até um ano tentando engravidar. Se o casal mantiver um ano, tem relação, sem usar nenhum tipo de método anticoncepcional, né, e a gravidez não acontecer no primeiro ano, alguma coisa errada tem, e a gente começa a investigar para ver o que pode estar acontecendo. Pois é, eu falei na abertura que um ano na vida de uma mulher pode fazer uma diferença enorme em relação à fertilidade, né? Qual que é a relação idade-fertilidade? Então, para ter uma ideia de comparação, o que uma mulher perde em termos de fertilidade em seis meses após os 40 anos, é o equivalente à perda que ela tem entre os 25 e os 35 anos. Quais são os principais fatores que hoje desencadeiam a infertilidade? Primeiramente, hoje se entende muito melhor, né, da fisiologia da reprodução, de como é que funciona a parte reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher. Hoje já sabe-se que é mais ou menos meio a meio, né, 55% ou mais ou menos das causas de infertilidade são femininas e 45% são masculinas. E as masculinas estão aumentando também, né. Com relação às masculinas, né, elas variam, inclusive situações de estresse ou viroses, traumas, podem levar à infertilidade. E no caso da mulher, nós temos os problemas de ovulação, que são pacientes que têm deficiências de ovulação, ovário não funciona direito, como o que mais frequentemente a gente vê e que as mulheres têm mais contato é o ovário policístico, né. Então, pacientes que têm ovário policístico, que têm aquelas menstruações mais longas, ciclos mais alongados a cada dois, três meses, geralmente têm problemas de ovulação. Outras situações que são comuns são problemas das trompas, né. As trompas são fundamentais no processo de reprodução. Então, muitas mulheres têm obstrução nas trompas. E um fator que incide muito ainda nas mulheres, né, são as doenças sexualmente transmissíveis. E algumas doenças sexualmente transmissíveis podem causar lesões tubárias muito graves, inclusive a destruição completa das trompas. E outra causa muito frequente é a endometriose, né, que está muito frequente. Por que que acontece? Como a mulher está postergando a primeira gravidez, ela está se expondo muito mais a ciclos menstruais. Então, e a várias situações do meio. Você sabe muito claramente qual é o fator que leva algumas mulheres a desencadear a endometriose ou não. Isso é uma tendência pessoal, mas algumas situações do meio podem favorecer ou podem levar essa paciente que tem essa tendência de endometriose a desenvolvê-la. A gravidez mais tardia, né, expõe a mulher durante muitos anos a possibilidade do refluxo da menstruação, que acontece, né, mensalmente. E é uma das fontes de como essas células do endométrio, que é esse tecido que reveste o útero, chegam ao interior do abdômen e levam ao aparecimento da endometriose. É, aqui na Embry vocês fazem todo o acompanhamento, então. Então, desde começar a investigar toda essa demora, os problemas, até o final, que é conseguir a fertilização, né? Então, a gente recebe os casais, né, os casais passam por uma investigação inicial. Primeiro, a gente faz uma consulta para entender qual é a dificuldade do casal e o período que eles estão tentando engravidar. Aí nós fizemos toda a bateria de exames necessária para tentar identificar qual é a causa, né. Algumas causas são tratáveis sem a necessidade de recorrer à fertilização em vidro, né. Outros problemas mais graves necessitam de procedimentos como a inseminação intraútero ou a fertilização em vidro. É, o que não dá é para ficar esperando muito, né? Tem que pôr na balança, né, Marcelo? É, tem que pôr na balança porque realmente a idade é um fator que influencia diretamente no resultado. Muito obrigada! Que bom! Tomara que a gente possa, que as pessoas consigam pensar mais, não tanto só no lado profissional, mas no lado pessoal, para que depois não se arrependa tarde demais. Obrigada, Marcelo! De nada! E não sai daí, no próximo bloco a gente volta, tem mais requinte aqui para você. Que tal sair um pouquinho das carnes e provar essa semana na bela pizza acompanhada de um bom vinho, hein? Então, o prato do requinte está essa semana na pizzaria de Bona. É difícil encontrar alguém que não goste de pizza. E aqui na pizzaria de Bona, o prato do requinte é super especial e a pizza foi escolhida a dedo, é isso, Martins? Exatamente! Nós escolhemos hoje a pizza de Bona porque ela é uma pizza, ela é campeã de venda aqui na casa. É uma pizza que ela é feita com presunto alemão defumado, catupiry e com mussarela. Essa massa é a massa tradicional, pode ser fina ou mais grossa? É, a nossa massa é com bordas, embora ela sendo uma massa fina, mas com bordas. Se o cliente preferir massa totalmente fina, a gente faz também fina e a tradicional que é com bordas. E um bom vinho para acompanhar a pizza, então é perfeito? É, não pode faltar. O que nós escolhemos hoje foi o vetisqueiro reserva, a uva é carmené safra 2008. Ele é um vinho excelente para acompanhar uma pizza porque ele tem, você pode notar que ele é um vinho de cor intensa, né? O sabor dele é de uvas vermelhas e muito, muito, combina bem com o tipo de pizza que nós estamos servindo aqui hoje. Bom, Martins, então fica o convite, né? Pizza de Bona, servida, acompanhada de um vinho ventisqueiro, para o inverno mesmo, ainda no restinho do verão, está perfeito. Está perfeito, não tem programa melhor do que vir aqui na De Bona e saborear essa pizza com um maravilhoso vinho desse. Eu te levo a essa ladeira, que Cristo das terras vencerá, que me der para o que toca o luto. Inscreva-se no canal.